Ter amigos é tão bom, é tão bom, eles são tudo para mim, para mim. A amizade é tão bela, a amizade é um mundo sem fim. Com eles posso brincar, e segredos posso ter. Ter amigos é tão bom, ter amigos melhor não pode haver. Tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes cantar. E um amigo vai sentir, tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes cantar. E um amigo vai ouvir, e um amigo vai ouvir. Quero ter muitos amigos, e andar sempre a sorrir. Se tu queres ser meu amigo, não precisas nunca de pedir. Tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes cantar. Tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes cantar. E um amigo vai ouvir, e um amigo vai ouvir. Tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes chorar, tu podes sorrir. Tu podes cantar, tu podes sorrir, tu podes sorrir, tu podes cantar. E um amigo vai ouvir, e um amigo vai ouvir. E um amigo vai ouvir, e um amigo vai ouvir. E um amigo vai ouvir, e um amigo vai ouvir.